Para hoje eu quero conversar com os irmãos a respeito de uma conversão que, de acordo com a história, é uma conversão que muda a história da pregação do Evangelho. Quero conversar com os irmãos a respeito da conversão de Cornélio, Atos capítulo de número 10, verso 22 ao verso de número 27. Atos capítulo 10, de 22 a 27. Eu leio na nova versão internacional, a versão que tenho aqui em mãos, será projetado, se você quiser também acompanhar na sua versão, não há problema algum. Diz assim então a palavra do Senhor. Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse a sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram à Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro fez levantar dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Que o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa manhã. Amém. Capítulo 10, como eu falei, trata de uma das conversões mais importantes de toda a história. Na verdade, capítulo 9 e capítulo 10 são duas conversões que mudam radicalmente a história da propagação do Evangelho. Capítulo 9, a gente tem a conversão de Paulo, antes Saulo. Ele é encontrado por Jesus a caminho de Damasco. Lá ele tem um encontro único com Jesus. Ele, então, passa a ser um seguidor de Jesus, passa a ser um cristão. E, Paulo, mais à frente, nós vamos encontrar Paulo pregando o Evangelho aos gentios. Mas, para que isso fosse necessário, havia um outro evento que tinha que acontecer, que é o capítulo 10. No capítulo 10, um gentio aceita Jesus. E não só um gentio aceita Jesus, mas nós temos um judeu que compreendeu que o Evangelho era para todos. Portanto, dois capítulos extremamente importantes na nossa caminhada de fé e na compreensão daquilo que é a propagação do Evangelho. Mas, antes de entrar nesse texto tão belo, tão rico, eu quero pontuar algo que é único e que precisa ser dito com relação ao que acontece aqui. Esse texto mostra algo tremendo e impactante, que é a história da igreja. Porque Cornélio diz no texto que ele é visitado por um anjo. Capítulo 10, esse é um turno por base. Logo no primeiro versículo, diz quem é Cornélio. Versículo 2 diz como era a vida dele. Versículo 3 diz que ele teve uma visão. Versículo 4, ele questiona aquele que ele está vendo. E no versículo 5, aliás, no versículo 4 ainda, o anjo responde, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Verso 5, agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Não sei se você notou algo aqui diferente. Mas Cornélio é visitado por um anjo. O anjo está conversando com Cornélio. E a orientação do anjo a Cornélio é a seguinte, olha, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa conhecer esse Jesus. Você precisa saber quem é esse Jesus. E qual é a ordem que o anjo dá a Cornélio? O anjo diz, manda homens a Jope. Manda homens a mais ou menos 50 quilômetros de distância de onde você está, porque você precisa buscar lá um homem que vai pregar o evangelho a você. Ora, o anjo estava aqui. O anjo conhece o evangelho. O anjo sabe quem é Jesus. Por que que não o anjo já não falou para Cornélio sobre o evangelho? Por que que o anjo já não disse, olha, vou te explicar o que é o evangelho. Senta aqui que eu vou te explicar sobre a palavra de Deus. Por que que não foi o anjo que fez isso? Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te dizer agora pela manhã. O método de Deus para a propagação do evangelho é a igreja. O método de Deus para a propagação do evangelho é a igreja. Deus conta conosco. Pregação do evangelho é feita por humanos. Deus conta conosco para a pregação do evangelho. A tarefa mais importante da igreja de Jesus é pregar o evangelho. Deus não tem um plano B. Deus não está reunindo alguns anjos evangelistas dizendo para eles, olha, preparem-se aí porque caso os homens não consigam, eu vou enviar vocês. Não, não existe isso. Ele conta conosco. Se a igreja falhar, Deus não tem outro método. Ele espera que nós façamos aquilo que é primordial, essencial à igreja. O plano principal é falar do evangelho, a igreja de Jesus falar do evangelho. E por que que eu estou dizendo isso logo no início da nossa palavra nessa manhã? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente se depara com tantas demandas e a gente esquece aquilo que é o primordial, o essencial, o importante. Aquilo que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Tem tanta coisa que tenta permear a nossa agenda, a gente esquece que o plano principal para a pregação do evangelho somos nós. Que não há um plano B. Mas, infelizmente, muitas vezes a igreja, e a igreja eu não digo a quarta igreja, mas a igreja se preocupa com tantas outras coisas que a gente esquece aquilo que de fato é relevante. Porque a gente está se preocupando com coisas irrelevantes. Vou dar um exemplo para você, aconteceu comigo mês passado. Mês passado eu estava em casa e recebi um convite. E o convite era para prestigiar um amigo que estudou comigo, que agora é pastor numa igreja aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, uma igreja grande, inclusive. Era para prestigiar o lançamento de um dos seus livros. E eu achei aquilo maravilhoso. Um amigo que estudou comigo, está escrevendo um livro, vai lançar um livro. Na verdade, já é o terceiro ou quarto livro que ele está lançando. Poxa, que legal, agradeci a ele. E aí ele mandou a capa do livro. Explicando quem é Lilith. Quem conhece Lilith aqui, levanta a mão. Só para eu. Muito bem. Ok. Explicando quem é Lilith. E aí ele gastou um tempo da sua produção, da sua vida, da sua história, para escrever sobre a Lilith. E ele teve que participar de alguns debates para falar sobre essa fábula, que é a Lilith. E aí eu agradeci. Falei, amigão, muito obrigado pelo convite. Mas eu não vou, não. E ele me deu, ele enviou o último capítulo do livro. O último capítulo, eu falei assim, então, manda só o último, produz só o último, não precisa dos outros, não. Porque no último ele chega à conclusão de que é uma fábula, que a gente não deve prestar atenção nisso, porque, na verdade, essa fábula não existe. E ele gastou um tempo da sua vida, gastou um tempo da sua produção. Eu não estou questionando aqui a produção, quero que os irmãos entendam, eu não estou questionando aqui o hábito de pensar, de escrever. Mas, às vezes, a gente pega coisas que não são tão relevantes quanto a pregação do Evangelho e bota isso como essencial, como primordial. Cristo chamou a igreja para pregar o Evangelho. Isso é essencial, primordial e importante. Que a gente não pode abrir mão disso. E tudo aquilo que a gente quiser fazer tem sempre como objetivo pregação do Evangelho. Nós estamos começando o Casa de Paz. Se Deus assim permitir, no próximo domingo, a gente começa com esse projeto, com essa campanha. pregação do Evangelho. Quando a gente decide fazer as nossas feiras missionárias, pregação do Evangelho. É isso que a gente quer. Quando a gente faz jornada de oração, quando a gente separa um tempo, é pregação do Evangelho. A sala do Zoom, que a gente vai estar orando pelos pedidos, pregação do Evangelho. Você vai vir aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, você vai ouvir a pregação do Evangelho. Porque é isso que é importante. E a gente não pode abrir mão disso em primeiro lugar. Temos que ter muitas outras coisas na vida da igreja. Mas não podemos abrir mão daquilo que é o importante, que é a pregação do Evangelho. Bom, tendo dito isso, que lições eu quero destacar para você nessa manhã, diante dessa imagem que é esse encontro entre Cornélio e Pedro. Eu quero primeiro lembrar os irmãos que Cornélio não tinha uma imagem de alguém que precisava de Jesus. Quando você lê o relato de Cornélio, quem é Cornélio? Cornélio é alguém que tinha todo o estereótipo de alguém que era de Jesus. Cornélio era um homem temente a Deus, diz o texto. Toda a sua família eram piedosos, davam esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ele não tinha uma imagem de alguém que precisava ouvir o Evangelho. se a gente pegasse a imagem do Cornélio e dizia assim, deixa eu ver se esse cara é um cara que eu vou me preocupar em falar do Evangelho. Não, Cornélio não é. Tem gente pior do que Cornélio para ouvir o Evangelho. Você deve ter perto de você gente que é assim, gente que é bom chefe de família, gente que é trabalhador, honesto, digno, que paga suas contas em dia, que tem uma família, marido de uma só mulher, educa bem os seus filhos. Você deve conhecer gente assim, eu conheço. E eu conheço gente extremamente o oposto. Gente que não é digna, gente que não tem uma só mulher, gente que não educa bem os seus filhos, gente que maltrata, que é mal educado, gente que as pessoas não gostam de estar perto. Se colocasse as duas imagens na frente, eu falasse assim, não, a segunda opção é que precisa ouvir o Evangelho. Primeiro, talvez não precise assim. Ele nem é tão ruim. Conversava com uma irmã e ela dizia assim para mim, não, meu marido é um homem muito bom. Ele, ele, ele pastor é honesto. Ele é um homem íntegro. Meu marido é um, meu marido é um homem espetacular. Falei, glória a Deus, meu irmão. Só falta aceitar Jesus. Falei, então falta tudo. Se só falta aceitar a Jesus, só falta ouvir o Evangelho, então está faltando muita coisa. Não basta. E Cornélio, ele, quando recebe essa visão e recebe esse anjo, por mais que Cornélio soubesse quem ele era, ele entende que de fato ele precisa ouvir dessa mensagem. E isso requer de nós uma atenção. Estará diante de nós, exposto diante de nós, pessoas nas mais possíveis situações. Mas quando a gente entende que a missão da igreja é pregar o Evangelho, a gente não escolhe para quem a gente quer pregar. A gente simplesmente pede a Deus, Deus me dê a condição, me dê a oportunidade de alguém chegar até próximo a mim para que eu pregue o Evangelho. E se esse alguém for como um Cornélio, temente a Deus, que dava esmolas, que era um bom marido, se for alguém assim, glória a Deus. E se não for alguém assim, glória a Deus. Porque o importante é que a gente entenda que a pregação do Evangelho precisa acontecer. eu entendo nesse encontro de Cornélio com Pedro é que Cornélio sabia quem ele era, que ele não era um qualquer um, mas ainda assim ele entendia que precisava ouvir desse Evangelho. Era religioso, Cornélio era um homem religioso, Cornélio fazia o que fazia porque a sua religião ensinou a ele a ser assim, e ele tinha paixão por isso, ele gostava de fazer isso. Cornélio era alguém temente a Deus, mas Cornélio ainda precisava ter um encontro real com Jesus. E aí, irmãos, é a função nossa. Nós é que somos aqueles que vamos até os Cornélios e dizer para eles, olha, muito bacana, muito bom, parabéns pela sua vida, mas você precisa ouvir o Evangelho, você precisa conhecer Jesus. Parabéns pela sua forma de viver, parabéns como você conduz a sua família, parabéns como você conduz o seu trabalho, parabéns como você se relaciona com os seus, mas você precisa ouvir uma verdade que é Jesus Cristo. E precisamos compreender que todos, absolutamente todos, são e sempre serão alvos para a pregação do Evangelho. Cornélio, apesar de ter o estereótipo de alguém que não precisava ouvir do Evangelho, Cornélio precisava ouvir do Evangelho. E mais, Cornélio abriu mão de toda a sua posição para aprender a palavra de Deus. Porque diz o texto que Cornélio era um centurião. E aqui vale o que os oriadores vão falar sobre quem era o centurião. O centurião não era qualquer um. Nessa época em Cesaré existia um grande número de homens e militares. E diz alguns estudiosos que havia uma legião de mais ou menos seis mil e que essa legião era dividida nas chamadas cortes. E cada corte tinha pelo menos seiscentos homens, como se fossem alguns batalhões. E que para cada corte seiscentos homens, eles então levantavam um homem que era capaz de comandar cem homens. Os cem homens eram os centuriones. Então, para cada centuriones, um centurião. Perdão. Para cada cem homens, um centurião. Cornélio era um desses. Centurião era a espinha dorsal desses homens que trabalhavam, que batalhavam. Então, Cornélio não era um qualquer um. Cornélio era um homem que mandava. Cornélio era um homem que determinava. Cornélio era acostumado a dar ordem a seus subordinados. Cornélio sabia essa relação entre dar ordem e receber ordem aos seus superiores. Cornélio sabia o que tinha a ver a ideia de mandar e de ser mandado. Ele sabia muito bem isso. Portanto, não seria nada fácil ele chamar alguém que não era aquilo que era da sua caminhada militar e dizer, olha, esse camarada vai te ensinar. Não era algo comum a Cornélio. Não é que ele estava numa reunião com seus generais e seus generais então mandavam sobre ele. Não era assim. Ele estava chamando alguém que não fazia parte daquele ambiente. Agora, é impressionante como é que Cornélio resolve aceitar isso. Cornélio diz, eu tenho que chamar quem? Esse tal de Simão é quem? É ele que vai me ensinar isso que eu preciso? pois então eu abro mão das minhas posições. Eu abro mão de quem eu sou para poder aprender o que é de fato o Evangelho. Cornélio entendeu que não era posição, não era condição. E o que é mais impressionante é que Pedro também entendeu. Pedro entendeu que independente de quem ele seja, ele precisa ouvir do Evangelho. E também está diante de nós essas possibilidades. Estará diante de você, meu irmão, minha irmã, a possibilidade de pregar para um grande executivo. Um homem de grandes condições profissionais. E estará diante de você também, gente, que não é de grandes posições executivas e profissionais. Eu trabalhei, agora eu vou denunciar o quanto eu sou velho. Em 96, eu trabalhei no Banco Nacional. Quem lembra do Banco Nacional aqui? Levanta a mão. Ah, tem mais gente aí comigo. Não estou sozinho nessa. Trabalhei no Banco Nacional. Trabalhei no Banco Nacional. Eu era um dos supervisores dos contínuos. Ainda existe o contínuo? Existe mais isso não. Acabou esse negócio. Agora é tudo na internet. Então, o pessoal mais novo aí, contínuo, era alguém que ia pagar as contas dos outros, para quem não pegou essa época. E banco era um negócio que tinha, que a gente entrava e tinha um monte de caixa, que também não tem mais isso hoje. Então, o pessoal mais novo entendeu o que eu estou falando. O pessoal antigo já sabe, o pessoal mais novo agora está se localizando. E aí, eu trabalhava no Banco Nacional. O Banco Nacional tinha dois grandes escritórios. Um escritório ficava em São Paulo e o outro ficava aqui na Rio Branco 123. E o quarto andar do Banco Nacional era como se fosse o coração do Banco Nacional, junto com o de São Paulo, no Brasil inteiro. Então, as ordens eram dadas tanto em São Paulo quanto aqui, no quarto andar aqui da Rio Branco 123, onde eu trabalhava. E eu trabalhava exatamente, eu era supervisor dos contínuos, e eu prestava conta exatamente para o primeiro diretor, que era o doutor Hélio. e nós tínhamos uma sala nossa lá, os contínuos, e nós tínhamos uma sala que era para quando a gente ficava esperando as ordens chegarem. E eu me lembro que uma vez eu cheguei para trabalhar e na minha mochila sempre tinha a marmita, obviamente, porque eu nunca tinha dinheiro para comer no restaurante, porque era caro, e eu não tinha dinheiro, então sempre tinha a minha marmita e tinha a Bíblia, eu sempre levava a Bíblia na minha mochila. E aí nesse dia era um dia muito tranquilo no banco, não tinha praticamente nada a fazer, e aí o doutor Hélio chegou e disse olha, hoje talvez não tenha trabalho, então fiquem lá na sala, se eu pensar alguma coisa eu chamo um de vocês. Bom, sentamos lá, e aí eu sentei e resolvi abrir a Bíblia para começar a ler. Aí eram mais ou menos cinco contínuos, e aí só um para não sei onde, só um resumo da ópera, eu fiquei sozinho na sala, é na Bíblia. De repente abre a porta e entra o doutor Hélio. E aí o doutor Hélio olhou e falou assim, o que você está lendo meu filho? Eu falei, eu estou lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? É muito difícil acreditar nessas coisas da Bíblia. E aí eu falei, doutor Hélio, se um dia se eu ler, ó, audácia, se um dia se eu ler eu descobri que é muito mais fácil acreditar nisso do que em outras coisas. Aí o doutor Hélio veio na minha direção, puxou a cadeira e falou assim, então explica. Como assim? Calma. Essa parte eu não me ensinar ainda. Eu estou ainda na primeira parte da palavra bonita. Agora, o que eu faço depois disso? Aí ele falou assim, não, fala para mim qual é a história mais bonita dessa Bíblia então? A história mais bonita é de Jesus. Então eu falo a minha história de Jesus com essa história. E aí eu sentei com ele. Irmãos, era um menino de 16 anos, morador do fundo dentro de uma igreja, filho de um zelador, dentro de uma agência, falando para um homem que mandava em praticamente todos os bancos nacionais do Brasil. E aí eu contei a história de Jesus para ele. No final, ficamos 30, 40 minutos batendo papo sobre isso. No final, batendo papo não, eu falando e ele ouvindo. E no final, ele falou assim, Estevam, muito obrigado por você me falar sobre esse Jesus, gostei muito dessa história e eu espero um dia aprender mais sobre isso. E aí eu prontamente falei, quando o senhor quiser saber mais, o senhor me chama que eu te ensino mais, que aqui quem manda sou eu. A autoridade é minha. Claro que eu não fiz isso. Se o senhor quiser saber mais, o senhor pode me chamar. Agora, doutor, eu vou explicar um negócio para o senhor. Uma vez que a gente ouve de Jesus, a gente precisa tomar uma decisão. que o senhor precisa tomar uma decisão. E ele disse, não, eu não estou pronto para tomar uma decisão agora. E saiu. Diante de mim, estava um homem que mandava muito, mas ele sentou e ouviu o evangelho. Irmãos, todo mundo quer ouvir o evangelho. Seja aquele que precisa muito, que está com muitas dificuldades financeiras. Seja aquele que tem muito. o evangelho é para todos e todos querem ouvir o evangelho. Essa história de que tem, não, dependendo da sua classe, você não quer saber isso é mentira de Satanás. algum tempo atrás, a junta tinha um projeto que era para falar do evangelho para os ricos de São Paulo. A junta tem um projeto que fala para os usuários de crack. A junta tem um projeto que fala para os marginalizados, capelanias. Aliás, o Patrick participou de capelania. A junta tem projetos para lidar com aqueles que estão nos sertões com as carretas. Carreta? Como é que é uma carretra? Carreta missionária. A junta tem tudo isso. A junta também tinha um projeto para falar com os ricos de São Paulo, porque todos eles querem ouvir do evangelho. Cornélio queria ouvir do evangelho. Cornélio queria saber quem era esse Jesus. E ainda bem que Deus levantou o homem e Deus tem levantado você, meu irmão, minha irmã, para ser esse que vai encontrar um Cornélio da vida e vai dizer, não, eu posso te ensinar sobre Jesus. Eu posso falar para você quem é esse Jesus. Eu sei quem é esse Jesus e eu posso te dizer. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando Deus lhe chamou, Deus lhe convocou, Deus lhe deu condições de falar sua palavra de Deus, fale então da palavra de Deus. Se diante de você está um Cornélio, pois ele é alvo para que você fale de Jesus. E eu tenho certeza absoluta que cada vez mais cresce o número de pessoas que estão precisando muito ouvir falar de Jesus. Terceiro lugar, para a gente encerrar hoje. A conversão de Cornélio mostra que onde o evangelho da paz chega, os preconceitos caem por terra. e aí vamos voltar um pouco com a história. Pedro é judeu, Cornélio não é judeu. Qual é a chance de um judeu sentar-se à mesa com um não judeu? É zero. Qual era a chance de bater papo com um não judeu e explicar o evangelho a esse não judeu? É zero. Agora, Deus trabalha no coração de quem para que isso fosse uma realidade? No coração de Pedro ou no coração de Cornélio? É Pedro quem tem que aprender isso. É Pedro quem é visitado e tem uma visão em que ele aparece animais. Lembram dessa história da visão? Aparecem animais e os animais são impuros e a ordem é como? Ele disse de jeito nenhum. A minha religião não permite isso. Não posso comer. E a expressão bíblica é mas eu tornei puro. Pedro é que é tratado, aliás, Pedro começa a ser tratado onde ele está porque diz que ele está na casa do curtidor. Curtidor é gente que trabalha com animal morto. E diz a lei quem encosta em animal morto se torna impuro. Pedro começa ali o seu tratamento. E aí depois então ele ouve e vê essa visão e ele entende que de fato ele precisa abrir mão não daquilo que era sua relação com Deus e com Jesus mas abrir mão daquilo que era prejudicial por conta da religião. E aí então ele vai, sai de Jope e vai até onde Cornélio está e chegando lá em Cornélio quando ele de fato começa a se encontrar e falar do evangelho versículo 34 e versículo 35 de Atos 10. Então Pedro começou a falar agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Deus estava preparando o caminho para que de fato os gentios ouvissem do evangelho. E aí usa exatamente Pedro eu quero dizer para você meu irmão que é possível você dizer não e é possível você dizer senhor mas não é possível você dizer não senhor para aqueles que querem ser obedientes a palavra de Deus não senhor não existe para aqueles que querem ser obedientes a palavra de Deus você vai dizer sim senhor o que é que eu tenho que fazer onde que eu tenho que ir o senhor está me chamando para o que qual é a realidade dessa minha vida hoje qual é a sua proposta Deus para a minha vida é ir até um local e falar para um gentio é isso que eu tenho que fazer sim senhor irei é isso que Deus faz com Pedro o evangelho irmãos o evangelho não faz distinção entre judeu e gentio o evangelho não faz distinção entre homem e mulher o evangelho não faz distinção entre doutor e analfabeto o evangelho não faz distinção entre religioso e ateu o evangelho o evangelho quebra muralhas o evangelho despedaça grilhões o evangelho rompe tabus quebra preconceitos torna a igreja um único povo um único rebanho uma única família não há distinção o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 4 4 um só corpo uma só família um só Deus uma só fé um só senhor porque de fato isso é que de fato significa evangelho e aí estamos aqui sentados hoje com muitas diferenças mas o evangelho nos une estamos aqui sentados hoje e temos gostos diferentes para um monte de coisa tem o povo aqui por exemplo que gosta do rock e é o rock pesado amém irmãos? quem é o do rock aí? aí ó temos quando eu levo o João para ir para o ia né que agora a gente não vai mais que já não está gostando tanto mas a gente ia por exemplo para a Decathlon usar a mesa de ping pong de graça eu não tenho dinheiro então o que eu fazia? botava vamos brincar de graça lá na Decathlon é pecado tá irmão não faça isso não que é pecado não é de Deus não tá estou confessando meu pecado aqui para os irmãos e aí sentava entrava no carro e o João fala assim bota no rádio da música clássica a gente chama o coração de orgulho música clássica e a gente ia daqui até a barra ouvindo eu sou adepto da música de preto é o soul bonito né? soul soul mas estamos todos aqui reunidos o evangelho junta a nós a cada um de nós e isso é o que o evangelho faz nós temos percepções diferentes sentidos diferentes gostos diferentes pensamos em coisas diferentes temos opiniões sobre coisas completamente distintas aí o evangelho fala assim mas o propósito é Jesus Cristo então a gente une todo mundo e aí faz sentido o apóstolo Paulo falar não, mas é uma só família com gostos diferentes com situações diferentes mas é uma só família com pensamentos diferentes mas é uma só família é isso que o evangelho faz o evangelho junta Cornelio e Pedro coisa que era impossível de acontecer o evangelho junta o judeu e o gentil e eles caminham juntos eu quero terminar minha palavra nessa manhã contando uma experiência que tive no seminário tive quatro encontros com uma missionária de missões mundiais que você conhece muito bem talvez você conheça muito bem chamado Ana Uzira Ana Uzira pregou o evangelho por muitos anos na Angola Ana Uzira esteve na Angola no período da guerra civil enquanto todo mundo estava saindo da Angola Ana Uzira falou assim não, eu vou pregar o evangelho e aí eu tive na minha época de seminário o privilégio de ouvir algumas histórias dela na matéria chamada estágio e nós sentamos numa mesa e ela batia um papo contando um pouco da sua experiência de vida o que ela já viveu e ela conta uma história que é que é extraordinária ela fala que um dia recebeu um convite para ir à África do Sul e indo à África do Sul ela ia num povoado que ela foi convidada para fazer parte da ceia do Senhor com aquele povoado tribo em questão era chamada tribo Engoni uma das tribos antigamente mais violentas que existiam naquela região e aí ela vai chegando lá ela só senta à mesa com um dos líderes dessa tribo e aí ela diz assim para o líder vamos começar ele disse espera está chegando mais dois integrantes que eu quero que faça parte aqui também da nossa mesa eles os integrantes com as suas tribos para que façam parte desse momento e a Ana Luzira fala quem são? são membros de duas tribos o En-Sengá e o Tumbuká e aí a Ana Luzira fala assim não faz sentido porque En-Sengá e Tumbuká são inimigos ferozes de vocês inclusive o discurso dessa primeira tribo o En-Goni era assim a gente fica feliz quando os nossos guerreiros vão para o meio da selva e voltam com as suas setas com as suas com as suas varas com as suas espadas manchadas de sangue das tribos de En-Sengá e Tumbuká eles voltavam isso cantando felizes e a Ana Luzira falou assim como assim? aí o rapaz disse você vai entender quando eles chegarem aqui e aí então chega as duas tribos a tribo En-Sengá e a tribo Tumbuká e eles estão ali sentados e os dois líderes da tribo vão à mesa e sentam à mesa e a Ana Luzira fala o que está acontecendo que eu não estou entendendo e aí aquele líder da En-Goni diz para a Ana Luzira nós fomos alcançados pelo evangelho e agora mesmo sendo de tribos diferentes todos nós cultuamos um único Deus e aquilo que a gente viveu no passado isso não existe mais porque agora é um só corpo uma só família um só senhor um só pastor isso é o que o evangelho faz meu irmão minha irmã portanto veja bem estamos diante de um momento único na nossa história nós vamos viver eu tenho certeza você que vai participar da casa de paz você vai viver experiências que talvez você nunca tenha vivido na sua vida serão momentos eu posso afirmar aqui serão momentos únicos na sua história mas o que de melhor pode acontecer é perceber que o evangelho é a ferramenta de união o evangelho não é a ferramenta de separação o evangelho é a ferramenta de união e quando estivermos indo nas casas das pessoas ao longo dessas semanas o que nós queremos fazer é exatamente que as pessoas entendam compreendam o que agora podem viver esse evangelho independente das circunstâncias situações desejos opiniões independente de tudo isso que é possível sim você viver em união por causa de Jesus Cristo portanto meu irmão minha irmã eu quero desafiar você mais uma vez a fazer parte disso a casa de Cornélio foi um lugar de salvação diz o texto que não só Cornélio aceita o evangelho mas Cornélio faz questão de chamar aqueles que eram os mais íntimos e eles aceitam ouvir o evangelho e aceitam o evangelho e agora não é mais o Cornélio aquele centurião é o meu irmão agora é gente como eu com dificuldades e situações mas é meu irmão agora ele está na mesma família do que eu portanto essa é a proposta que eu quero deixar pra você meu irmão minha irmã faça parte disso faça parte disso desafie-se um dia por semana pelas próximas sete semanas no horário que você puder e que tiver uma casa disponível é isso que nós precisamos pra que então você seja esse agente você talvez esteja diante de um Cornélio talvez você esteja diante de alguém que é completamente contrário a opinião sua mas saiba que diante de toda essa cena se é o evangelho de Jesus tudo cai por terra tudo é quebrantado tudo é quebrado porque o evangelho de Jesus é que de fato é o mais poderoso diante de tudo isso quero desafiar você meu irmão minha irmã viver essa realidade amém vamos orar feche seus olhos aí faça sua cabeça vamos mais uma vez falar com Deus Deus em nome de Jesus nós teu povo que aqui está reunido nós senhor não queremos colocar nada absolutamente nada e nem ninguém à frente daquilo que é o mais importante da tua casa da tua igreja que é a pregação do teu evangelho Deus tira de nós qualquer empecilho tira de nós qualquer preocupação tira de nós senhor qualquer coisa que sugira que a gente não tenha condições de ser um agente de paz o senhor está nos convocando nos chamando o senhor está nos comissionando como já fez há tanto tempo atrás tua palavra nos garante que nós podemos ser aqueles que vão trabalhar na Seara e Deus nós nessa manhã nós queremos dizer que nós estamos desejosos de trabalhar nessa Seara não sei Deus quem o senhor colocará diante de nós eu não sei se teremos que visitar um Cornelio eu não sei Deus se estará diante de nós alguém que tem o estereótipo de que precisa ouvir o evangelho ou de que não precisa mas Deus não importa quem esteja à nossa frente que o senhor nos dê a ousadia na autoridade do teu santo espírito para que ao abrir da nossa boca o evangelho seja pregado Deus nos ajude a compreender que não são as nossas opiniões os nossos desejos os nossos anseios as nossas opções nos ajude a compreender Deus que o teu evangelho vem em primeiro lugar pregação do evangelho vem em primeiro lugar e dá a nós Deus a condição de já contemplar lá no futuro a alegria de viver no meio de irmãos e irmãs que a nossa família cresça que mais e mais pessoas tomem a decisão ao teu lado e que a gente viva Deus alegre por saber que o senhor nos usou para que isso fosse real capacita no senhor o que nós te pedimos usa no senhor o que nós te pedimos nos esvazie de nós mesmos senhor e encha-nos com teu santo espírito assim te oramos Deus para a glória do teu nome em nome de Jesus amém amém